Oi gente, estamos aqui para mais uma estreia, né? Mais uma estreia aqui no Barreto Júnior pela Individual Model. Hoje eu tô preparada aqui. Pessoal tá se preparando ali, Raíssa. Comendo, tô me preparando aqui, ó. Tá comendo, né? Bem preparada. Tá se preparando realmente, porque vai ser, né, Raíssa? É o de mim, ó. Vai ser mais um arraso da gente aí. Com certeza, a gente só faz sucesso. Mais um arraso da Branca de Neve, essa personagem que eu amo. Amo tanto a personagem como ela também, gente. O Job é o cara. E ela tira onda, viu? Eu digo a vocês que ela tira onda mesmo. Aqui tá quem? Se tem a Branca de Neve, tem que ter a mãe da Branca de Neve, né? E ela rasga também, ela rasga aqui com a gente. Boa tarde, gente. Aqui a gente no camarim. Eu estou na saulazinha com o meu ferro. Com o meu ferro. Mas os meus atores vão brilhar. Venham, venham, venham pra gente ficar um model. Vou dar uma oradinha a ela. Tal mãe e tal filha, gente. Só faz medo de você errar. Mas são quase gêmeas. E elas tiram onda. Na dor minha. Calma. O pessoal aqui se produzindo, todo mundo aqui na produção. Tem ele aqui que vai ser o meu filho aqui. Tiagão. Minha doce. Fala legal. Está um pouco a per... Não, não. É porque isso não entra. Está errada a camisa. É porque essa camisa tem que ser branca. Está certa a camisa, filho. Está certa. Então está certa a camisa, hein? Esse é o meu filho. Esse cara, Meet. Tem aqui a mãe. A cara da roca. Eu sou a esposa mais simpática do mundo. Não, vem cá, vem cá. Olha a cria. Olha a cria. Oi, Mami. Eu não vou comentar todo esse João, não. Eu acho que eu não parei nenhum desses dois. Oi, Mami. Sou muito nova pra isso. Não parei a careta. Só essa daqui que eu acho que foi por você. É que eu lembro, Roberto. Mas parece. Olha, pessoal. Vou tudo ver a pública. A gente vai a régua aqui. É isso aqui. A tua camisa? A gente vai entrar em funcionar aqui. Bela aqui. Ela com a mão de Bela. Mariana Sarai aqui tirando onda, gente. E mais uma peça com a gente aqui ligadinho, tá? Fala aí, Mariana, um pouco. O que é que tu está achando? Espera aí. Deixa a Mariana aparecer pra dar uns likes, né? Tem que botar a Mariana pra dar uns uns likes. Vai lá. Vamos lá. A peça tá bem legal. Tem uma história bem contada, assim. A gente ensaiou bastante pra poder fazer uma coisa bem sentida pra vocês. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Vai ficar muito legal. Vai mesmo. E ela tira onda, gente. Essa é Mariana Sarai. Guarda aí. Tem ela aqui que tá fazendo a Ladybug. Gente, essa personagem é muito, muito hilária. Fala aí um pouco dela. Só um resumo. A Ladybug é uma senhora da Inna. Que na verdade mora em Paris. Sílvio trouxe, Sílvio trouxe, mas Sílvio não sabe o que dá. Não trouxe muito. Com baseia na Aplacão que tem seu companheiro, que não tá aqui hoje. Pois é, gente. Ela ficou sozinha, mas eu vou fazer acompanhar ela com a Mônica por aqui. Obrigado, viu? Agora, é peça infantil, né? Peça infantil. As pessoas gostam e lembram muito dessa personagem que arrasa, né? Quem é? A Rainha dos Baixinhos. O desenho apareceu. Olha por aqui. Olha por aqui. Fala aí um pouco, Rainha dos Baixinhos. Ela que é a Adriana. Oi! Sem make, sem nada. Tá na preparação, né, Adriana? Tá uma correria, né? A gente tá aqui se concentrando pra poder começar essa festa linda que a gente fez só pra vocês. Era uma vez na Terra Encantada. Venham ver. E ela tira a onda sucia, viu, gente? A Adriana. E aqui, nada mais, nada menos. Minha filha, né, gente? Minha filha aqui, né? Na peça. Quem? Roberta Monteiro. Oi, gente. Um beijo. É um prazer enorme estar participando esse elenco. Hoje eu abenúnei. Cheio de base. Tô fazendo aqui, ó. A base, a maquinagem. Vai dar vida hoje a Maria, né? Isso, a Maria. Inspirada, né, no canto dos irmãos Glenn. Pois é, gente. Vai ser uma história surpreendente pra vocês. E a gente tá fazendo com muito carinho, tá, gente? Gente, se tem as princesas grandes, tem as princesas pequenas também que tiram a onda, né? Tá aqui o meu lado, ó. Oi, gente. A pequena, M... É... Belinha. Bela. Tá fazendo a Bela, né? Ó pra aqui, gente. Vê. Vê que luxo. Vê que talento. Vê a vida. Pois é, e ela tira a onda, né? Sofia. É, como é teu nome? Eu não me esqueci. Ellen Sofia. Ellen Sofia, né, gente? Ih, isso é um talento que tá crescendo aí. Obrigada. Vocês vão ver muito falar dela, viu, Ellen? Rasga aí, tira a onda. Obrigada. Olha pra aqui, outra princesinha aqui. Outra princesinha aqui. Ai, meu Deus do céu, gente. Vem cá. Ela que tá fazendo Jasmine. Né, Jasmine? Tá bem na cara, né? Que é Jasmine. É, Jasmine. É, tu é blogueira também, né? Manda ela falar. E a onda nos YouTube. Bora lá. O que tu tá achando dessa peça aqui que tu tá interpretando uma das princesas da Disney? Ah, é muito legal. Olha aqui, Ariel. Pois é, muito legal. Pera aí, eu ia chegar em Ariel. Deixa eu... Ah, Ariel. Olha pra aqui, gente. Olha pra aqui. Fica aqui. Eu vou falar logo com o Jasmine, né, gente? Isso é um talento que tá crescendo aí. Tá em... Vai tá no Lucy Craig. Vai pra Marte, né? Ih, será que ela foi ou não? Fabiana Carla e Grande Elenco. Isso vocês só vão descobrir, né? Quando estrear o filme aí que ela tirou onda como uma das filhas, né, gente? Com Fabiana Carla e Grande Elenco. Verdade, Fabiana Carla tira onda. Olha pra aqui. Fala aí um pouco o que tu nem falou. O que é que tu tá achando dessa peça maneira. Muito legal, eu gosto. E interpretar Jasmine é difícil? Um pouquinho, mas é legal. Tem que ter todos os trejeitos, né? Fazer aquele pirinim, né? Mas tá sendo sucesso. Olha pra aqui, gente. Olha pra aqui que coisa linda. Deixa eu falar agora com Ariel. Ariel, vem cá. Vem cá. Olha pra aqui, pra Ariel. Gente, isso é Ariel. A rainha dos mares. Oi. Olha o meu vídeo. Blog do quê? Sempre eu não. Tá, mas me diz depois. É blog Juju Baby Diva. Ah, gente. Ela é do blog Juju Baby Diva. Eu também tenho. Olha pra aí. Todo mundo tem a razão. Eu também tenho. Vê só. Que luxúria. Julia tá amando fazer Ariel. E como é? Tu não ofende a peixe não, né? Porque pra viver no mar, né, mulher? Tem que tá bem... Imagina, ela tá cheirosa, gente. Bem cheirosa. Tá bom que o povo aqui, ó. Tá retado aqui. Mas é isso. Deixa eu entrevistar as outras meninas. Olha, eu vejo como é que você joga pra ela. Eu vou te fazer a bela da feira. Eu me arraso. Eu me arraso. Ó, isso daqui, essa daqui é ela. Eu não quero ser entrevistada não, porque ela tem uma correria tão mexiguenta. Mas ela tira a onda com a gente aqui. Né? É o nosso pai. Essa aqui é o nosso pai de João e Maria. Também faz a bela da feira. Também faz a rada. E tu tá na produção fazendo tudo. Tudo, tudo, tudo. Ela rasga. Gente, aí tem também as mães das pequenas que fica dando uma força, né? Fica dando uma força aqui. Que é a nossa amiga, mãe de... Tá pequenininha? Eduarda. Maria Eduarda. Mãe de Duda. E aí, como é que tá sendo levar essa criança pra lá e pra cá? É. É muito emocionante. É muito emocionante acompanhar os nossos filhos e ver o crescimento deles aí. Principalmente com as peças, né? Pois é. É um orgulho. E ela tá fazendo também a... Ela fez. E o Lucicrede vai pra Marte, né? Ela é a filha da Fabiana Carla e o Lucicrede. E breve vem no cinema, gente. Pois é, gente. Eu vou pegar carona também, né? Quem sabe. Vamos embora. Quem sabe a gente chega lá em Marte, né? Ah, não sei. Brigadão. Beijão. Beijão aí pra vocês, gente. E vamos aqui ver mais quem tá por aqui, viu? Vamos ver. Tem as pequenas aqui. Deixa eu invadir aqui. Ah, sim. Ah, não. Aqui tá as outras pequenas aqui. As alunas. Tão se montando ainda. Depois eu converso com elas. Olha pra aqui. Cindy, não tá pronta por quê? Porque eu vou fazer minha maquiagem agora. Depois eu vou trocar de roupa. Aí vai dar algum erro aí nessa peça, né, Cindy? É, então... Porque altura falta, mas... Altura falta, mas talento sobra, né? Tem que tomar tudo, o líquido todo, né? É, eu não tomei todo, que eu com medo. Poxa. Vamos por aqui, vamos por aqui. Eu quero ver. Vamos por aqui. Vamos por aqui. Gente, só é luxúria, é individual model, tá? Aqui, rasgando com vocês. E ela vai fazer... Vai fazer uma aluna. Uma aluninha também. Uma aluna aí que abre também a peça, né? Ah, certo. Bem hilária. Né, Asla? Mais um mês. Então, vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Tá na parede da sala de aula. Quem é o último? Olha a produção. Só olha a produção. Direção. Ele é diretor, ele é maquiador, ele é produtor. Ele é mil e uma utilidades. Né, gente? Aí. Silvio Romero. Fala aí, Silvio, um pouquinho como é que tá sendo essa... Essa montagem. Eu não paro o português. Ah. Não posso falar da unia, gente. Então, é mil e outra unidades. Aqui, pra ter um tempo pra falar com esse homem é difícil, mas ele não habla português. Não entendeu nada, mas enfim. Menina, você sabe perguntar o que é de não, né? Oi. Sandy e Cindy. Se eu quiser vocês, não é. Não são, tá, gente? É uma dupla sertaneja. São irmãs. São irmãs que vão tirar onda hoje na manhã. Tchau pra vocês, gente. Fica por aqui. Beijão. Tchau. 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 Tchau.